E aí galera, Evil 1, 2. Hoje a gente vai zerar o jogo e o jogo do vídeo de hoje vai ser isso aí. Vamos tentar zerar o jogo no modo fácil, porque mesmo no modo fácil o jogo é muito difícil. Galera, vamos pular a animação aqui, porque eu acho que vocês já conhecem. Eu sei que eu preciso fugir dessa escola. Então galera, primeiramente vamos em busca do óculos. Agora é guerra. Não tem escolha, preciso me livrar das galinhas mutantes. Então, vamos primeiramente pegar o óculos. O óculos deve estar nessa sala por aqui. Bom, a régua está aqui. A chave da estufa está aqui. Pegamos a chave da estufa. Vamos pôr lá embaixo. Agora vamos em busca do óculos e vamos pegar a régua também. Isso aí. Agora... O óculos. Falta o óculos. Caramba galera, caramba! Vai vim pegar! Corre, 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 corre! Rápido, rápido! Desce, desce, desce! Galera, vamos se esconder logo! Caramba, galera! Será que ela foi embora? Eita! Eita! Corre! Sai daí, gorducho! Corre, corre, corre! Caramba, mano! Demo certo! Demo sorte! Vamos levar logo essa chave. Bom, tá aí. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir logo essa porta aqui. Pra quem não sabe, a régua serve pra isso. Então tá aí. Descobrimos uma nova passagem. Pronto. Agora, vamos voltar pra pegar os óculos, né? Aí, galera, olha. Achamos os óculos. Era só o que a gente tava precisando, hein? Por enquanto aqui... Nós não vamos voltar por aqui por enquanto, né? Se não tiver faltando nada. O óculos tá aqui. Agora é o seguinte. Vamos nas estufas. E vamos... É... Calma aí. Cadê a chave? Vamos levar a chave. Vamos abrir a estufa. Falta a chave aí. Boa. É... Por enquanto isso aqui não é nada demais. Boa. Achamos o alicate. Precisamos cortar as energias. Desligar as quatro estufas. Quatro. Agora vamos cortar a energia. Pegar a bateria, hein? Pra deixar a bateria. Bom, galera. Vamos deixar a bateria aqui. E vamos atrás da pá. Galera, achamos a pá. Temos que pegar a chave. Vamos ligeiro antes que a freira venha. Tem que tá nessa, mano. Boa. É a última. Bom, cadeado amarelo. Aí, galera. Morremos uma vez. Mas agora é a oportunidade da gente ver o código, hein? Código 0896. Agora vamos lá botar o código. 0896. Boa. Agora vamos pegar o fêmur. E agora, pra que serve esse fêmur, galera? Serve pro seguinte. A gente... Primeiramente, a gente tem que tocar essa campainha. Tem uma freira lá em cima que é outra freira. Que tá comendo. Aí a gente vai pra lá. Vamos derrubar o comer dela. Aí ela vai pedir mais. Aí, galera. Vamos empurrar a caixa de sorvete dela. Pronto. Agora vamos voltar. Aí, galera. A gente já consegue fugir. Coloquei a bateria ali. E a lente do óculos aqui. Agora, a gente tem que dar uma olhada na freira. Que vai vir buscar o sorvete. Vocês lembram que eu derrubei o sorvete? Agora a gente tem que esperar. Tá faltando alguma coisa. Me lasquei. Galera, me lasquei, galera. Já era, mano. Aí, galera. Ela tá fazendo pacto. Infelizmente, eu não consegui. Faltou muito pouco, mano. Eu esqueci da chave amarela. Mas, se vocês curtir muito esse vídeo, vai ter parte 2. Então, comenta aí se você quiser parte 2. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou te dar tudo, se você for fulfill meu desejo. May Elisa enter the flesh of this human creature.